É bem interessante como as pessoas têm teto de vidro, esse cancelamento do Cossiello em 2018 provou bastante isso aí. O cara fez um tweet que eu acho que foi até mesmo na inocência, mas todo mundo interpretou como um ato racista. Acontece que por conta dessa tal inocência, descobriram mais 10 tweets do Cossiello onde sim, aí sim, ele tava sendo racista. Ou pelo menos fazendo piadas e absurdamente mau gosto. Mas isso tudo eu creio que vocês já sabem. Tudo bem que é sempre bem absurdo voltar e ler os tweets, reler e pensar. É sério que ele escreveu isso? Sabe, é bem complicado. Mas se uma hora a conta chega, parece que ela tá chegando porque, pasme, o Cossiello pode até mesmo ser preso. E também, aparentemente, não é qualquer prisão porque os portais e notícias estão falando assim em penas enormes. Mas antes da gente continuar, eu preciso mostrar pra vocês a Blaze e lembrando que não é investimento. Pra ganhar dinheiro, tu tem que trabalhar e a Blaze é diversão, tá bom, gente? Só pra maiores de idade. Aqui dentro tem vários jogos que são bem legais e pra te jogar tem que depositar. Piques entra na mesma hora e tu consegue jogar com só um pilazinho. Imagina só, cara, com um real tu não faz nada. Mas aqui tu se diverte. E hoje eu joguei um jogo que é a novidade deles, que eu tô curtindo bastante, na verdade, que é o Fortuny Double. É uma roleta de três cores, vermelho, roxo e amarelo. Se cair no vermelho ou no roxo e tu jogar neles, tu multiplica por dois. E o amarelo que é a graça, olha só. Se cair no amarelo, multiplica de oito até duzentos e cinquenta. Eu comecei com dois mil reais, coloquei quinhentos no roxo e setenta no amarelo. Porque assim tu pode jogar em mais de uma cor ao mesmo tempo. A roleta começou a girar, a girar e olha só o que aconteceu, caiu no amarelo. Os setenta reais que eu coloquei viraram seiscentos e trinta e sete, porque multiplicou por nove. Eu queria muito mesmo ter colocado mais, entretanto, pessoal, é aquilo, não tem como prever o que vai acontecer. Eu continuei jogando várias e várias vezes aqui no Fortuny e terminei com dois mil seiscentos e sessenta. Como eu já tinha ganhado bastante, eu parei. Tem que saber quando parar, sabe? Jogar mesmo com responsabilidade. E usando meu código UTOPIA, vocês ganham um monte de benefícios, então não esquece. Código UTOPIA e diversão. Eu não vou ficar dando um contexto muito grande, porque vocês já sabem, Copa de 2018. O Mbappé tava jogando pela França, corre horrores. E assistindo o jogo, o Cielo fez esse tweet aqui, olha só, falando que o Mbappé ia fazer arrastões top na praia. Eu acho que não preciso explicar, mas arrastão é um monte de cara correndo e roubando. E na teoria, pelo Mbappé ser rápido, sabe? Ele ia conseguir roubar assim de boa. Acontece que é um tweet que também pode ter duplo sentido pelo fato do Mbappé ser negro. E de repente, alguém racista até mesmo iria fazer uma piada desse jeito. Sinceramente, eu não acho mesmo que o Cielo falou isso aí na maldade. Até me fez pensar que de vez em quando, é propriamente assim na mente das pessoas. E talvez pessoas preconceituosas que viram esse tweet aí, sabe? Quiseram pagar de bom moço e saíram julgando. Ou até mesmo pessoas que já estão acostumadas assim com outras pessoas sendo racistas. Mas nesse caso, pesou mesmo por conta que descobriram um histórico racista, por assim dizer, do Cielo. Algo que poderia ser muito bem um tweet simples, sabe? De uma piada que foi mal entendida. Mas agora, ele tinha um histórico enorme por trás. De uma pessoa que já fazia comentários desses gêneros. O que pesa ainda mais, sabe? Porque a inocência começa a ficar em dúvida. Eu não vou ficar repetindo em voz alta, sabe? Quais são os tweets que ele fez, até porque foi em 2013, 2014. Já fazem 10 anos e eu tenho certeza que vocês sabem, né? E que vocês já viram também esses tweets. E eu acho que é importante dizer que sim, sabe? Foi há 10 anos atrás. Eram outros tempos, por assim dizer, né? Mas o Cielo não era alguém de 10, 15 anos também, não. Ele nasceu em 93, então ele já tinha 20 anos. Eu tenho 22 anos agora e se eu fiz algo de absurdo há 2 anos atrás, eu já era maior da idade. Não é como se eu fosse uma criança agindo de forma boba. Sobre os tweets antigos. Tem muitos de quando eu tinha, sei lá, mais ou menos 17 anos de idade. Aquele monte de merda que eu falei é muito distante de quem eu sou hoje e do tanto que a minha vida evoluiu de repente. O eu de um dia atrás já não é o eu de agora, sabe? Todo dia a gente tem que buscar evoluir pra ser uma pessoa melhor. Eu não sou uma pessoa que quero espalhar o racismo, que quero ser preconceituoso. Hoje eu leio tudo aquilo que eu postei e eu me sinto envergonhado. Foram coisas absurdas. Naquela época eu postava supostas piadas que eu via em stand-up, que eu via no MSN, que eu via em blog, que eu via em programa de humor. E eu deveria ter, mas eu não tinha e nem tive a mínima noção do peso que isso teria hoje. E com isso eu aprendi que o que eu falei não é piada hoje, não é amanhã e nunca tem que ser. A gente tem que evoluir junto com o mundo. E eu vacilei. O que eu postava hoje em dia apareceu fora de contexto e não era maldade. E aí no meio de uma situação polêmica, tudo o que eu falava acabou se passando como a minha opinião. Só que não é e nunca foi. Mas de qualquer forma, isso não justifica. Esse tipo de piada, ironia ou brincadeira não é pra ser feito nunca. Pode ser adulto, pode ser criança, pode ser em 2018, pode ser em 2010, pode ser em 1940. A real é que nunca deveria. A minha intenção nunca foi causar dor. Mas infelizmente é o que tá acontecendo. Então eu aceito todas as consequências, porque eu fui imaturo, fui irresponsável. O que eu falei no começo do vídeo em relação a teto de vidro foi por conta do Bruno Gagliasso. Inclusive eu sempre pensei que o nome dele era Bruno Gagliasso, mas é Glagliasso, mano que loucura. E ele foi uma das pessoas que caíram assim, matando com toda a força em cima do cocielo. Na verdade ele e a esposa dele na época fizeram várias publicações assim, divulgando os tweets e pedindo justiça. E realmente é algo muito horrível de tu encontrar né, vários tweets assim de uma pessoa que tu gosta. Ou até mesmo que é simplesmente influente na sociedade. Mas o que as pessoas não esperavam é que quando fossem atrás de tweets antigos do Bruno, iriam encontrar várias coisas podres também, como é que é possível. Ele que tava julgando tanto, falando que mesmo sendo algo antigo, tinha que ser punido e sei lá o que. Passou exatamente pela mesma coisa. Mas no caso dele os tweets eram homofóbicos. Por que que famoso tem que ter tweet antigo errado, cara? Não faz sentido. Isso acontece com influenciadores o tempo inteiro, sabe reviver assim tweets antigos. E algum influenciador que tá na internet há muito tempo e não apagou os tweets antigos, cara parece que em algum momento isso vai acontecer. Os tempos eram outros e parecia que era mais permitido isso na internet. Mas voltando ao Cossiello, eu pensei que isso aí não tinha dado em nada. Claro, nada pelo menos judicialmente. Porque ele se incomodou muito com isso, imagino que ele teve muito a que aprender também. Porque as coisas que ele publicou ali não foram brincadeiras. Ele perdeu patrocinadores também, que eram patrocinadores gigantes. Que deviam também forrar muito o LD de Dinheiro, Adidas e Itaú Submarino. E também todos fizeram notinha assim de repúdio e tudo mais, cara que pesado. Acontece que a denúncia que rolou, que levou pra justiça agora, foi do próprio Ministério Público de São Paulo. Só que só chegou no Ministério Público Federal em 2022. Eu não faço ideia como que isso funciona, sabe? Quem tem que mandar pra quem, sei lá o quê. Mas as coisas importantes aqui a gente sabe. Por exemplo, o processo está nas últimas etapas, assim, antes da sentença realmente pela justiça. E aparentemente ele está sendo condenado por conta de nove tweets que ele fez de 2011 até 2018. E daí eu não sei se esse de 2018, no caso, é aquele do Mbappé. E os tweets da justiça estão falando que se enquadram em racismo recreativo. Que é, obviamente, praticar racismo assim de forma disfarçada, como se fosse uma piada. E o Procurador da República foi bem forte nas palavras que ele usou, sabe? E parece que não vai dar muito bom pro cocielo, não. Porque, tipo, quantos anos que ele pode pegar de prisão? Ele realmente vai ser preso? Será que ele vai ter que pagar alguma multa? Ele pode pagar fiança? E o Procurador falou isso aqui. E o pior é que eu acho que não tem nem como argumentar, não tem como dizer que é uma questão de interpretação. Tem tweets ali que simplesmente foram horrorosos e é isso. E se a sentença sair como os portais de notícias estão falando realmente é muito pesada. Ele tá sendo denunciado pela lei de racismo, que pra você ter noção, pode gerar até 5 anos de prisão. E eu até mesmo li em vários sites que seria 5 anos de prisão por cada tweet que ele fez. Se eles estão falando que são 9 publicações que estão sendo julgadas ali, dá 45 anos de prisão. Cara, que isso? Ele tem 30 anos de vida, imagina passar 45 anos preso por conta de tweets. É claro que não é bem assim, né? O cara não fica tanto tempo preso. Mas se gosta, se tu for jogar a sentença mínima de, sei lá, cara, só um ano na prisão, caramba, cara, é muito tempo. Onde tem pessoas que, sei lá, cara, talvez sequestraram, mataram e aí pra cima. E o motivo é que ele fez tweets ridículos, imagina só. E eu não tô tirando a culpa, assim, os tweets são super pesados, sabe, cara? E são dignos de alguma justiça, assim. Mas parece um pouco forte, sabe? A quantidade de pessoas que sofrem racismo diariamente nas redes sociais, assim, é muito grande. E muita gente maldosa que realmente faz por gosto. Mas talvez essas pessoas aí nunca sejam punidas. Será que, de certa forma, o Cossilo tá servindo pra mostrar que a justiça da internet não é falha? Realmente não tem como ir atrás e todo mundo que comete racismo na internet são milhões, talvez. Ainda mais com piadas, assim, né? Entre aspas. As prisões iriam lotar, assim, cara, em 10 segundos. Mas também é aquilo, ele é influenciador. Ele, querendo ou não, acaba influenciando com os tweets. E será que isso pode pesar mais na pena? E pra quem não sabe, o crime de racismo é inafiançável. Ou seja, se ele for julgado, eu acho que ele realmente vai ser preso ali. Não tem como ele pagar um valor pra ficar respondendo em liberdade, por exemplo. Ele vai ter que ficar na prisão. Eu acho que sim, ele errou absurdamente, sabe? Mas ele também mudou muito, eu tenho certeza disso. Aquele vídeo de desculpa dele foi um dos melhores vídeos de desculpas, assim. Porque geralmente é muito ruim. E o dele pareceu verdadeiro. Ele nunca mais repetiu nada assim, sabe? Faz tantos anos, enfim. Essa aí é a minha opinião, pessoal. Espero mesmo que ele não se complique tanto. A gente erra na vida, mas o lance é evoluir, sabe? E saber que errou. Na minha opinião, ele sabe disso aí, cara. Mas qual que é a opinião de vocês sobre isso tudo? Quem ainda não é inscrito, se inscreve pra acompanhar. Tá bom? Até a próxima e tchau!